Eu vou beijar na boca Eu vou beijar na boca Eu vou beijar na boca Eu vou beijar na marra Quer beijinho, quer beijinho, quer beijinho do Luquinha O Luquinha beija muito, vai beijar a tua boquinha Quer beijinho, quer beijinho, quer beijinho do Luquinha O Luquinha beija muito, vai beijar a tua boquinha Eu vou beijar na marra Eu quero a namorada Eu quero a namorada Eu vou beijar na boca Eu vou beijar na marra Eu quero a namorada Eu quero a namorada Eu vou beijar na boca Eu vou beijar na boca Um pouquinho Beija muito Vai beijar tua boquinha Eu vou beijar na barra Eu quero a namorada Eu vou beijar na boca Eu vou beijar na marca, eu quero a namorada Eu vou beijar na marca, eu vou beijar na marca Eu vou beijar na marca, eu vou beijar na marca Quer beijinho, quer beijinho, quer beijinho pro lutinho Um lutinha beija muito, vai beijar tua boquinha Quer beijinho, quer beijinho, quer beijinho pro lutinho Um lutinha beija muito, vai beijar tua boquinha Eu vou beijar na marca Dola, bolete, toma Tá, 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 é bolete Só que o Tietchan demorou Dola, bolete, danada Que bolete, que é Netinho Competition, volume 20 Que é o filho da puta, moleque é o caralho, o caralho é o boiculta Que é o boiculta, que é o boiculta, que é o boiculta Que é o boiculta, que é o boiculta Mas o irmão do uísque não é só boiculta Que é o boiculta Eu te darei um papo reto, sem neurose eu não me engano Que é o boiculta, que é o boiculta de mim Me liga na minha letra, se a gente tem que ação Mas se a bola é o boiculta, o negócio é o caralho Que é o boiculta, que é a estação De diamantina para o bus Ela sai de saia, de bicicletinha Uma mão vai no guidonha, outra tapando a calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha Uma mão vai no guidonha, outra tapando a calcinha E o telefone da pressão é 38, 32, 22, 22, 83 Toma a pressão! Toma a pressão! Toma a pressão, é só na pressão galera Ela sai de saia, de bicicletinha Uma mão vai no guidonha, outra tapando a calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha Uma mão vai no guidonha, outra tapando a calcinha Dá um arrepio quando ela sai pedalando Mas tem uma mão na frente que tá sempre atrapalhando Acho que ela tem medo do periquito voar Por isso que ela não para de tampar Dá um arrepio quando ela sai pedalando Mas tem uma mão na frente que tá sempre atrapalhando Acho que ela tem medo do periquito voar Por isso que ela não para de tampar Se inscreva no canal